Maca de casa e diversão, já vem a caminho Já se vou mais faltando-lhe, aqui no Youtube Vão-se mesmo divertir, ainda vão ficar a rir Passa pelos corredores, vitos rápidos, por favor Ignora roupa suja, isso não te susta Maca de casa e diversão, já vem a caminho Maca de casa e diversão, já vem a caminho Já se vou mais faltando-lhe, aqui no Youtube Vão-se mesmo divertir, ainda vão ficar a rir Passa pelos corredores, vitos rápidos, por favor Ignora roupa suja, isso não te susta Maca de casa e diversão, já vem a caminho Maca de casa e diversão Maca de casa e diversão, já vem a caminho Maca de casa e diversão, já vem a caminho Maca de casa e diversão, já vem a caminho Já se vou mais faltando-lhe, aqui no Youtube Vão-se mesmo divertir, ainda vão ficar a rir Passa pelos corredores, vitos rápidos, por favor Ignora roupa suja, isso não te susta Bom dia pessoal, daqui fala o Lightning McKing Maca de casa e muita diversão Ah pois é E desta vez num vídeo diferente ao normal mesmo Já, como podem ver E mais ainda com a minha cara Vamos reagir ao vídeo da Popota Em que sai a Popota e Lucas Net Vamos gravar a minha reação em vídeo De como reajo a este vídeo Então outra vez estive a Estive a editar o anúncio da Popota Tendo algumas coisas Cortando algumas partes E só pondo o anúncio Uma vez Dois vídeos do mesmo anúncio com letra E dois sem letra Como sai na TV, sem nada Só com anúncio E a minha reação será vista em direct Em direct não, é dizer, em vídeo Será em vídeo para todos verem como reajo Por isso que dizem Prontos para isto? Para verem-me reagir? Porque é o que vamos fazer agora? Em 3, 2, 1 Cá estamos nós Prontos para reagir a este vídeo da Popota Algo nunca antes visto no meu canal do Youtube E que sem o vosso apoio Nada isto seria possível Já que vocês morrem de vontade De ver-me reagir E é o que vamos fazer Por isso vamos agora pôr Em ação E vamos começar A ver o vídeo Sem esquecer também que Vou falar um pouco neste reato Por isso preparem-se Aperte os cintos Porque é já que vamos ver este vídeo E a reagir e a falar Essas coisas todas Vamos lá Vamos a dar-lhe duro E rebentarem também com o like Neste vídeo Para 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 mais Para o Youtube recomendar este vídeo A mais pessoas Ok Olha já veio a Popota A preparar-se para a festa E já tirou o Lucas Neto Da caixa Para se juntar também à festa É isto É isto É isto É isto É isto É isto E é isto É isto. Aqui está. A minha reação ao vídeo. Não houve risos nem nada, mas falei um pouco. Que tem conta como uma reação. Como uma forma de reagir ao meu vídeo. Foi pouco para o que tinha visto, mas queria mais do que, né? Não dava tempo para tudo. Já vê aí. Até aqui vai acabando o vídeo. Mas se não sem antes deixarem este like gostoso e rebentarem com o botão do like. Que se inscrevam no meu canal e cliquem no sininho das notificações para não perderem nada e ficarem tanto do que se passa no meu canal. E partilha este vídeo para a vossa família, amigos. Para que queiram ver este vídeo. E se querem inscrever-se e clicar no sininho das notificações caso gostem do meu conteúdo. Para não perderem nada e ficarem também ao tanto do que se passa no meu canal. Ah, e antes que eu me esqueça. Se o YouTube não tiver me agraffado e não nos ativar os comentários. Podem comentar à vontade o que acharam sobre este vídeo. Este mini reato que eu fiz. E a gente fez no próximo vídeo. Por isso, um Feliz Natal. Um bom ano novo e para o ano haverá mais. Por isso, um grande abraço para todos e que tchau! Um bom ano novo e para o ano novo e para o ano novo e para o ano novo. Pode ser um sinal que não estamos sós. Olha bem para quem se quer dar a mão. Será como um novo irmão? Conta comigo. Um, dois, três. É a nossa vez. De provar a nossa amizade. Tu e eu somos uma estrela a brilhar pela liberdade. Juntos sonhamos com um mundo melhor. Juntos cantamos por um amor maior. E aí E aí E aí E aí E aí E aí